E onde quem elimina a gente não é aquele que vai no confessionário não, é porque a gente não vai ao verdadeiro confessionário que a gente acaba sendo eliminado, não foi isso que aconteceu com Herodes? Então vocês vejam bem, esse homem tinha tudo que o mundo disse que você precisa ter para ser feliz? Faltava dinheiro para Herodes? Faltava sexo? Faltava alegria do mundo? Poder? Ele tinha tudo, inclusive estava fazendo aniversário também por isso que eu não celebro aniversário, que aí bebe lá depois viu? O texto diz explicitamente que Herodes estava perdido e completamente trebador Não estava? Quando ele viu a Salomé dançando ele ficou doido Veja que é um destrambanhado Ele roubou a mulher do irmão e já estava de olho na filha dela Ele era atrapalhado de tudo, coitado Tanto que morreu depois do jeito que morreu Aliás, esse problema ele não se curou Ele não tentou depois matar Jesus? Não conseguiu matar Jesus? Matou uma porção de crianças Obrigado